Música Muito boa tarde pra todo mundo, tá começando mais um SBT Sport pra você E ó, mais um SBT Sport começando e hoje o programa tá pegando fogo Tem Fernando Diniz rasgando elogios, aquela famosa passada de pano pro Daniel Alves Tem um possível reforço aí no Palmeiras, meu Deus, quem será? Mancini falando sobre a estreia do Corinthians, do Timão na Copa do Brasil Tem esporte regional e muito mais e você pode participar com a gente Manda aí no SBT, zap a sua participação, 991437891, senhoras e senhores, Caio Esteves E aí Marão, tudo bem? Tudo bom, boa tarde, boa tarde pra todo mundo aí que tá em casa Copa do Brasil chegando, né? Teve o São Paulo no domingo, vamos ver como o Corinthians vai se sair O jogo é, teoricamente, com o Corinthians favorito Mas, olhando pro Corinthians de hoje, é perigoso falar isso Tudo pode acontecer com o Corinthians É perigoso, hoje é perigoso falar isso É um negócio surreal que tá acontecendo hoje, viu? Vamos abrir o programa falando do tricolor paulista O São Paulo estreia amanhã na Sul-Americana às 7h15 da noite contra o Lanús da Argentina Daniel Alves tem sido um dos jogadores mais criticados E Fernando Diniz saiu em defesa do jogador na coletiva de imprensa Põe na tela Eu falo isso desde o ano passado, teve momentos assim de cobrança em cima do Daniel também Ele me entrega muito mais do que vocês imaginam É uma grande referência, a maior referência que a gente tem É um ídolo e a gente não sabe muito valorizar os nossos ídolos O jogador em atividade tem mais títulos no mundo, títulos importantes E é um jogador que entrega muitas coisas que no campo daria pra ver também Mas a gente consegue ver a parte mais superficial do jogo Que é quando erra um passe ou acerta um passe Tem uma taxa de trabalho sempre grande no jogo Corre o tempo todo, quase sempre bate recordes no GPS Ele, Sari e Tietê Sempre um dos três que são os que mais correm Coloca todo mundo pra cima, melhora o desempenho dos outros que estão do lado Passa confiança pro time, tem frieza pra decidir como foi na hora de bater pênalti E um espírito de luta, uma liderança invejável Então pra nós aqui é um grande privilégio ter o Daniel Hoje e sempre Um grande coach Exatamente Mas entra naquilo que a gente falou quando foi contratado Lembra daquela festa toda que fizeram Ele chegou como se fosse mudar o status do São Paulo O patamar do São Paulo Não foi o que aconteceu Ele é uma peça importante, é um líder de grupo realmente É um cara que agrega Só que é um jogador que não é aquele jogador que vai chegar e decidir jogos E foi o que aconteceu O Daniel Alves é aquele cara que ajuda o elenco, ele agrega E realmente é um bom jogador, eu acho um bom jogador Mas olhando o que ele fez o São Paulo até agora Por ser o Daniel Alves Era pra ter feito muito mais Ô Caio, quando a gente tava sentado num banquinho aqui Lembra que tinha um banquinho aqui? Tinha o Zé aqui Nós dois aqui sentadinhos O que eu falei pra vocês aqui? Eu falo desde quando o Daniel chegou Que estouraram fogos Fizeram uma festa A gente falou Cobraram ingresso pra ver o Daniel Alves lá no São Paulo Enfim Gente, o Daniel Alves Ele é o Daniel Alves Ele é desse tamanho todo Porque ele era lateral direito no Barcelona Consagrou o Messi Um dos maiores passadores pra gols Da história de futebol do Messi Então assim, o Daniel Alves A vida inteira foi lateral direito E aí ele chega no São Paulo pra ser o camisa 10 do time Ok, mas ele pode ser um camisa 10 que joga no lado direito Só que não aconteceu isso E aí ele foi pro meio de campo Que nunca jogou de meio campo Na carreira dele Na Juventus No PSG Ele sempre jogou ou de lateral direito Ou de ponta direita Que a gente fala, né? O ala ali, né? Então assim Ele chegou E eu acho que também tem a ver com ele Não foi que colocaram ele na posição Ele também chegou querendo esse status De ser o meio campo do time principal De ser o cara Eu imagino que ele tenha pensado Agora eu vou jogar no meio pra frente Vou fazer gol e tudo mais E não é Eu acho que assim Você tem que saber fazer essa leitura Alguns jogadores conseguem fazer Se adaptar a uma posição diferente O Daniel Alves eu acho que não conseguiu Até agora, pelo menos olhando Ele é um cara que ajuda É um cara que passa bem a bola Como você falou, Mário Dá assistência Mas o Daniel Alves pra mim Tem que ser o Daniel Alves jogando pela direita Jogando ou de lateral direito Porque ele também é um bom defensor Ou de ponta direita ali Alçando bola na área, enfim E o espanhol que contrataram aqui pro São Paulo Contrataram por gato, por lebre, né? Ah não, mas é marketing Vamos contratar o Juan Fran Porque é marketing Então, meu amigo Contrata o Nizanguanais Pro marketing do São Paulo E ele faz um marketing melhor Que o rapaz aí, o espanhol Então assim São Paulo é uma sucessiva chuva de erros, né? Apesar de São Paulo estar bem São Paulo estar bem No campeonato brasileiro São Paulo Tá se ajeitando Tá se ajeitando Mas assim Nas competições que ele é Ele é pressionado Ele não vai bem O competidor não foi bem Falta aquela Mostrar que ele assim A gente tá pronto pra ser campeão de alguma coisa Exatamente Falta exatamente isso Pode acontecer com a Sul-Americana agora Ou com a Copa do Brasil Vamos ver Outro que também falta exatamente tudo É o Corinthians E estreia amanhã Nove e meia da noite Contra o América Mineiro Pela Copa do Brasil Na Neoquímica Arena A competição É tratada como um grande objetivo No timão E Wagner Mancini Falou sobre a mudança No entendimento Que os jogadores Precisam ter Vamos ver Em primeiro lugar É extremamente vivida Corrida Porque as duas equipes Sonham em passar de fase É uma competição Que ela Ela não diferencia muito Quem é muito grande De quem é pequeno Então nós temos que entender E tentar passar isso Ao atleta Eu acho que o que chama a atenção Da Copa do Brasil É exatamente Que o torcedor sabe Que nesse jogo De 180 minutos Uma equipe vai passar Os atletas também sabem Que não podem errar Se no brasileiro Nós temos chance Às vezes De recuperação Na Copa do Brasil Não tem Porque é tudo muito rápido Mas ao mesmo tempo É extremamente gratificante Quando você entende A competição E passa Além de sermos do futebol Há muito tempo Nós também somos cidadãos E a gente acompanha As Copas do mundo Então sempre que a gente Vira torcedor do Brasil Nas Copas A gente também convive Com esse tipo de coisa Então nós sabemos Aquilo que o torcedor sente Lógico Guardado aí As devidas Dificuldades E distância Entre uma coisa Entre uma seleção E um clube Mas acho importante Que o atleta Que vai estar Dentro de campo Entenda A diferença Que tem Em se jogar Um campeonato normal E em se jogando A Copa do Brasil Falou bem Para quem não sabe O técnico do Corinthians Foi campeão Da Copa do Brasil Assim que ele se tornou Técnico de futebol Não lembro se foi No primeiro ou segundo ano dele Ele era zagueiro Saiu Jogava no Paulista Assumiu o Paulista E Jundiaí E foi campeão Da Copa do Brasil Surpreendente Ele tem experiência nisso E uma experiência Até Diferente Eu lembro do Paulista De Santo André Os times que Não eram nem favoritos Santo André ganhou do Flamengo Na final Então assim É o que ele falou É um campeonato Que não diferencia Muito grande do pequeno Você pode chegar ali Num jogo de 180 minutos Como ele disse De dois jogos E de volta E perder E o adversário do Corinthians Mário É vice-líder da Série B O Chapecoense é primeiro E o América está ali Com 10 vitórias Em 18 jogos Então assim Não é um time bobo Sabe Tem que tomar cuidado É um time de Série B Tudo bem É um time com investimento menor Mas é um time Que está sempre ali Subindo e descendo Para a Série A E é o Lisca doido O treinador né Rafa O Lisca doido Que é o treinador Do América Mineiro Então assim O Lisca é um bom treinador também Vai ter que tomar cuidado O Corinthians Tem que fazer um resultado bom Agora em casa Para depois chegar com tranquilidade No jogo de volta E tentar a classificação Copa do Brasil O Corinthians Ele costuma chegar Em Copas do Brasil Jogou contra o Cruzeiro Uma final agora É um time que geralmente chega Se eu fosse o Mancini Eu focava assim Claro em fazer um brasileirão digno Mas dava tudo no campeonato Porque eu acho que a Copa do Brasil É o título que o Corinthians Pode ganhar esse ano Porque senão não vai ganhar nada Exatamente E como na Copa Libertadores Nas devidas proporções A Copa do Brasil O primeiro jogo Sempre No mata-mata Na minha opinião O primeiro jogo É o mais importante Se você faz um bom resultado Você sai Se você vai decidir fora Ou se vai decidir em casa Muito mais tranquilo Para você fazer o resultado Porque você já sabe Que você tem que fazer Agora se você toma uma paulada Fica difícil Bom, o Palmeiras está tentando trazer um novo técnico Mas as coisas parecem ter esfriado O que esquentou foi a negociação Por uma promessa do Shakhtar Donetsk O Marquinhos Cipriano Vamos entender um pouquinho mais sobre a negociação E conhecer esse atleta Ainda não existe um nome para ser o novo treinador do Palmeiras Depois do não de Miguel Ángel Ramírez Muito se fala Mas nada de concreto O que se tem de notícia no Verdão É a proposta encaminhada para o Shakhtar Donetsk Pelo atacante Marquinhos Cipriano O jogador de 21 anos é canhoto E também atua pela lateral esquerda Cipriano foi revelado pelo São Paulo E está na Ucrânia desde 2018 Mas não atua com muita frequência Marcou só um gol desde a chegada O Verdão busca um empréstimo até o fim de 2021 Com valor de compra fixado A resposta da negociação Deve chegar depois do jogo do Shakhtar Donetsk Contra a Inter de Milão Pela Liga dos Campeões Que acontece logo mais É, jogador de velocidade, né? Meu Deus do céu Compor elenco, né? Eu acho que, assim Não vai resolver os problemas do Palmeiras Mas é até curioso O Palmeiras está atrás do jogador de velocidade de campo Que ainda não é tão maduro Ainda está evoluindo na carreira É muito novo, 21 anos só Me passa a impressão De que o Palmeiras não está feliz Com os jogadores da posição E eu acho que inclui o Rony nisso Eu acho que talvez Para o Palmeiras ir no mercado e buscar Não deve estar feliz com o desempenho Dos jogadores ali naquele setor O Palmeiras como um todo Precisa melhorar Jogou bem o último jogo Mas precisa melhorar Mas me estranha um pouco O Palmeiras estar atrás desse tipo de jogador Eu, se eu fosse o Palmeiras Eu ia atrás, por exemplo Agora de um zagueiro Porque eu acho que O Felipe Melo Não está passando a segurança Que deveria na posição Se eu sou o Palmeiras Eu iria atrás de um zagueiro Para fazer a dupla de zaga Ali com o Gustavo Gomes Pensar num 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 Defensor Mais pronto Aliás, Caio Você falou num ponto Bem importante do Palmeiras O Palmeiras precisa de um lateral esquerdo Também Você vê como Que salseiro que é Que quebra a cabeça Que é montar um time do Palmeiras Quando Por exemplo O Matias Vinha Vai jogar Para Ele vai jogar Eliminatórios agora No mês que vem Pelo Uruguai E aí? É Ele já foi convocado Eu gosto do Vinha E aí não tem lateral esquerdo Mas reserva não tem Exatamente Aí errou Na minha opinião O Palmeiras Vem tendo uma chuva de erros Dispensou Fez negociação aí Com o Diogo Barbosa Que foi para o Grêmio Que era o imediato É O torcedor do Palmeirense Não estava gostando muito do Diogo Mas era o cara Especialista da posição Aí ficou só o Matias E o menino da base Que não está rendendo muito Machucou Aquela coisa É Você vai vender um jogador Que já está pronto Você tem No mundo ideal Você tem que trazer outro Que é o que os times Tentaram fazer O São Paulo Quando conseguiu fazer isso Foi um time de sucesso Dos anos 2000 O Corinthians conseguiu Repor muito bem As perdas O Palmeiras vem tentando Fazer isso Mas não está tendo Em algumas posições Sucesso O ideal é você fazer isso Mas é o que você falou O Vinha é muito bom Eu gosto muito do Vinha Mas quando ele não está Quando ele desfalca o Palmeiras Realmente o Palmeiras Se sente na posição E não é só nessa posição Também para mim Por exemplo O Everton Quando sai Faz diferença O Jair O Jair Eu acho um bom goleiro Mas não é no mesmo nível Então o Palmeiras Tem algumas peças ali Lateral direito O próprio lateral direito Também É uma posição Meio complicada Do Palmeiras Tem algumas peças Que precisa realmente Repensar O Caio Em pensar que em janeiro A gente estava falando Que o Palmeiras Era o time Que tinha um elenco Que poderia ser O time abater o Flamengo No ano Nas competições No papel Todo mundo é bom Que coisa Agora você vai olhar Realmente a produção Dentro de campo O Palmeiras O Rafa levantou Essa questão Que é interessante O Palmeiras Será que não é um time Que é superestimado O elenco Não é superestimado Todo mundo achou Que era um elenco Realmente não é isso Tem jogadores ali Com grife Mas que não estão Jogando muito bem Ramires é um deles Exatamente Acho que o Palmeiras Tem jogadores Muito nesse perfil De salários muito altos Jogaram muito bem Em outros clubes Mas no Palmeiras A gente não pode Encarar dessa forma É Vamos pro WhatsApp então Põe na tela O WhatsApp A vitória de Popolina Vai Corinthians Põe na tela a vitória Olha É o copão dela Do Corinthians Boa Valeu Maravilha Eu pensei que era do Nectar A Margarida De Fernandópolis Olá tudo bem Aqui é Palmeiras Um beijo pra você Margarida Tamo junto Deixa eu ver o que mais O Manuel Diga solteira Boa tarde O Palmeiras Está jogando melhor Com os meninos da base Que estão jogando mais Que alguns medalhões Não acham? Acabamos de falar isso aqui Com certeza Tem que fazer isso mesmo Trabalhar a base Mas trazer esse menino Lá do Shakhtar Não sei se agora é o momento Está chegando o técnico Vamos ver se dá um bom negócio Aí você contrata um garoto Que o técnico fala Mas por que esse menino aqui? Aí você contrata o Heinze lá É Está sem técnico Só se a comissão pediu A comissão não vai sair Mas é meio contraditório Concordo O Demas O Demas de Presidente Bernardes Boa tarde Mário Os técnicos não estão Com muita vontade De vir treinar o Palmeiras Não é isso Demas Na verdade O Palmeiras errou No planejamento Ao mandar embora O Luxemburgo Porque Você manda um técnico Embora Você tem que ter Mais ou menos Algum alguém ali No plano B Né? E aí Foi meio que Na 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 roleta russa E não é assim que funciona Mais o futebol Futebol de outro jeito Que se planeja Né? Está demorando Está todo mundo no meio da temporada Recomeçando a temporada E aí o cara Tem um projeto lá E tal O Rodrigo de Rio Preto Boa tarde Daniel Alves É um ótimo jogador Mas não rendeu o esperado Verdade Rodrigo Eu também acho O problema é que ele é lateral direito Né? Está insistindo em jogar pelo meio Exatamente Aliás faz hora que a gente fala isso aqui Né? É Incrível Vamos para o intervalo A gente volta já Estamos de volta E ontem A gente teve A estreia Do Arena SBT E o técnico Aliás Belíssimo programa Né? Belíssimo Começou às 11h45 Acabou a 1h05 da manhã Programaço Foi muito legal E a gente teve O Tite O treinador Da seleção brasileira Foi o convidado Principal Do nosso programa E ele foi perguntado Sobre a ausência De alguns destaques Do Brasileirão Que não ganharam chances Nas eliminatórias Para a Copa do Mundo O treinador justificou assim Tem muita concorrência Em diferentes setores Da equipe Para você ter uma ideia O Marinho faz parte De uma série de jogadores Que tem se destacado No Brasileirão Assim como o Galhado E na concorrência Tu tens A busca por uma projeção Histórico na seleção E ele compete Com o Neymar Richarlison Cebolinha Vinícius Júnior E Rodrigo É uma função É que a gente tem Ótimas opções A gente tem escolhas Em função Da concorrência E aí Caio? Ah, eu concordo Em partes Para mim Eu acho que São 23 jogadores Ali na oposição Que ele citou São 5 ou 6 nomes Ele podia abrir Uma ou duas vagas Para apostas Digamos assim Aí eu acho que Entra o jogador Que está jogando bem Por que não No Campeonato Brasileiro Eu entendo Que o jogador Que joga bem Na Premier League É diferente Do jogador Que joga bem No Campeonato Brasileiro Mas não custa Se abrir uma ou duas vagas Para esses jogadores Então por que não Não convocar Para esses próximos Dois jogos Das eliminatórias O Marinho No lugar do Cebolinha Ou por exemplo O Pedro Que está assim Num momento Incrível Eu sou a favor Não como prioridade Mário Mas em algumas posições Se abrir a sessão Para jogador Que está muito bem No momento Então assim Às vezes você precisa Lir de um centroavante O Brasil não tem Esse jogador Tipo o Pedro Com essa característica Em determinado momento Do jogo Por exemplo Contra o Uruguai Você vai precisar De um camisa 9 Você tem ali o Pedro Entendeu? Então assim Eu concordo Que é claro Que você tem que fazer A sua história Na seleção Você tem que buscar O seu espaço O Tite Ele trabalha muito nisso No Corinthians Até foi questionado Várias vezes De o jogador Ele ter ali Ele criar A vivência dele E merecer aquele espaço Ele falava até De merecimento Em alguns Eu concordo Na maioria dos casos Mas eu acho Que você não Tem que fechar a porta Para ser só assim Eu acho que você pode Abrir para opções Eu convocaria o Marinho E o Pedro Nessa convocação de agora Com certeza Falando em Pedro E o Marinho Voltando algumas copas Para trás Nas eliminatórias De 2009 Para a África do Sul O Luiz Fabiano Ele era um dos pouquíssimos Convocados Que jogavam no Brasil E ganhou a vaga De titular Na Copa do Mundo De 2010 Verdade Porque estava jogando Muita bola No futebol brasileiro E o Dunga Foi duramente criticado Porque não fez isso também Ele não levou o Neymar E o Ganso Na época Para a Copa Os moleques Estavam voando no Santos Jogando muito E tudo mais Então assim Uma Copa do Mundo Eu acho que tem Olhando hoje Aquele time de 2010 Que era horroroso O Ganso e o Neymar Tinha que estar naquele time Com certeza Com certeza Mas eu entendo Em alguns momentos Você dá uma segurada Mas é o que eu falo Você não precisa segurar As 23 posições Você pode abrir Duas ou três posições Às vezes leva os moleques Para os moleques sentirem Como o Parreira fez O Filipão não levou o Kaká? O Parreira fez isso Com o Ronaldo Em 94 Fica assistindo Como é que funciona Exatamente Eu faria exatamente isso O Tite Ele não faz isso Você vê que é Mais difícil dele fazer isso Ele está experimentando Jogadores Gabriel Menino Não é que ele não está Ele tem feito Mas assim Convocar por momento Eu não vejo ele fazer E eu acho que é um erro Tanto que na final da Itália Ele poderia ter entrado E colocou o Viola Poderia ter colocado o Ronaldo Exatamente O Ronaldo foi para assistir Para ver como funciona O ambiente de Copa Para nas próximas Ele estar cascudo Sensacional Bom A gente continua aqui falando Lembrando que a gente tem Hoje o Contrapé Hoje tem o Contrapé A partir das 8 horas da noite Nosso programa pela internet Acompanha a gente lá Hoje vai estar Eu e o Rafael Rodrigues Falando de futebol Meia horinha 40 minutos ali Vamos falar de Libertadores Copa do Brasil Vamos falar de Campeonato Brasileiro Vai lá com a gente Vai ser muito legal No nosso Facebook No nosso No Youtube Do SBT no interior Tá bom? Agora a gente vai falar Da Série D O Novo Horizontino Joga amanhã pela Série D Às 8 da noite Contra o São Caetano No Anacleto Campanella O Novo Horizontino É o atual líder do grupo Com 18 pontos E o São Caetano É o Lanterna com 5 O time de Roberto Fonseca Tem a melhor defesa do grupo Só sofreu aí 3 gols E está invicto na competição O jogo de amanhã Foi adiado E vai ser válido Pela quinta rodada E o que pode aí Isolar ainda mais O Tigre na liderança O São Caetano Também não está vivendo Bons momentos Fora de campo Perdeu diversos jogadores Por salários atrasados E foi derrotado Por 9 a 0 Pelo Pelotas Na última rodada Aliás Montou um time Às pressas Para jogar com Pelotas Para não dar W E tomar punição da CBF Essa é a grande verdade Do São Caetano É um jogo de opostos Como a gente fala Para você na tela O Novo Horizontino Num momento muito bom Com o time bem estruturado Tem um treinador Que já está há muito tempo Na equipe E o São Caetano Saiu até uma matéria No Lé O jornal argentino Falando do São Caetano Nos últimos 15 anos Do que aconteceu Com o São Caetano De vice-campeão Da Libertadores Para o que está acontecendo É muito triste Está acontecendo no São Caetano E não só no São Caetano Tem clubes que chegaram Tão longe E estão num momento Muito complicado Também no Brasil É assim É jogo para o Novo Horizontino Fazer os três pontos Com certeza É amplo favorito Exatamente E a gente segue aqui Falando dos nossos times Agora a gente vai falar Da arte suave É No fim de semana Aconteceu o Campeonato Brasileiro Da Confederação Brasileira De Jiu Jitsu Esportivo E uma academia Aqui de Arasatuba Conquistou aí Diversas medalhas Vamos mostrar o time De campeões aí pra você A New York Fight Club Conquistou aí Quatro medalhas de ouro Uma de prata E uma de bronze Rafael Grassi Ivo Pedon Fernandes Bezerra E Guilherme Camargo Faturaram ouro O meu querido amigo E professor Zelo Grande Zelo O filho do Zé Ficou aí com o vice-campeonato E o Emerson Santos Com o bronze Rapaziada Parabéns aí Que mesmo com as dificuldades Da pandemia Conseguiram ir bem No Campeonato Brasileiro Então a gente só tem fera aí E o Zelo é um baita professor Pra quem não sabe O Zelo já foi pro outro lado do mundo Ensinar e aprender também E veio pra cá E só tem fera lá com ele É manja demais O Zelo é um grande parceiro Não sei se você sabe O Zelo é formado em jornalismo Sim O Zelo é formado em jornalismo Passou um tempo comigo Quando eu trabalhava ainda No jornal impresso Um grande cara Um grande atleta Um cara super do bem Então parabéns pra equipe E pra turma Que faz um grande trabalho Já não é de hoje A academia já tem bastante tempo Aqui era essa tuba E é referência Isso aí Um beijo pro Zelo Um beijo pro Zé também Pra quem não sabe O Zelo Põe a foto aí O Zelo é o segundo Da esquerda pra direita É o maior É esse palmitão gigante aqui Beijo pro Zelo Beijo pra família do Zelo Que eu conheço todo mundo lá A gente blecado Jogava bola na rua lá Fazia bagunça Apertava a campanha da casa Os outros saia correndo E ia embora Vou fazer isso também Normal Bom, agora vamos falar De um assunto bem sério O Banco de Sangue de Arasatuba Tá sempre precisando de doações E agora Você pode participar De uma maneira Muito legal Olha só Eles criaram uma campanha Que se chama Doador Campeão Onde você vai doar sangue Pro banco E tem chance de ganhar Uma camiseta do seu time do coração Palmeiras, Corinthians Santos, São Paulo E pra você participar Você tem que fazer o cadastro De doador E informar o seu time de coração Vai ser sorteada Uma camiseta oficial Entre os torcedores dos times Que trouxeram mais doadores Então se você é palmeirense Você tem que levar Um maior número de palmeirenses Lá no banco de sangue Se você é corintiano A mesma coisa Santista Entendeu? É essa sequência O banco de sangue Funciona de segunda a sexta Das sete da manhã Às seis horas da noite E aos sábados Das sete da manhã Às quatro horas da tarde O endereço O endereço e o telefone Estão aparecendo aí Na sua telinha Tá bom? Aqui na parte de baixo Então vamos ajudar Vamos ser um doador campeão E ainda você pode levar A camiseta oficial do seu time Olha que bacana Sensacional Então leve o maior número De corintianos O maior número de palmeirenses Santistas São Paulinos Flamenguistas Por que não? Por que não? Exatamente Aliás hoje Só aqui Não tá aqui na pauta Mas rapidamente Hoje tem um derbe Memorável Hoje tem Bandeirante de Birigui E Arassatuba A Associação Esportiva Arassatuba Hoje tem o clássico Na Bezinha Exatamente Sensacional Clássico Clássico Quatro horas da tarde Hoje hein? Que que é isso? Se fosse em tempos Que tinha estádio O bicho já tá pegando Já tá pegando João Roberto De General Salgado O Corinthians já passou Da hora de trocar de presidente Calma que a eleição É dezembro João Roberto Vai ter eleição agora Venta aí Janeiro Final de novembro Acho que é a começo de dezembro É janeiro que entrega O taco Que entrega Que passa o taco sim Mas tem eleição antes Boa O Wellington de Rio Preto Tá na hora do almoço Vejo vocês todos os dias O Corinthians vai onde Na Copa do Brasil Abraços Boa pergunta Wellington Boa pergunta Que a gente falou né É um jogo perigoso Eu acho que passa Do América Mineiro Depois Vai depender muito Da questão ali Do chaveamento né Mas olhando O jogo é perigoso Volto a falar Mas eu vejo o Corinthians Com potencial pra passar A pergunta que eu faço Pra ele é o seguinte O Wellington Nesse copo aí É cerveja ou refrigerante? Ah eu acho que é um suquinho de trigo Eu acho que é o Danone 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 Boa O Kaique de Planalto Oi boa tarde Manda um salve pra mim E pro Paulo Alô Kaique Alô Paulo Um grande abraço pra vocês Obrigado pelo carinho Pela audiência E se você quiser rever o programa Ele tá disponível lá no Tela2.com.br Na versão completa Eu e Caio Esteves Vamos embora Lembrando que a gente Tá de volta À noite Oito da noite Lá no nosso Contrapé E amanhã Aqui ao vivo no estúdio Tá? Valeu Beijo Até amanhã E amanhã E amanhã